Muito bem pessoal, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje nós estamos aqui na Serigrafia Sine 2017. Eu estou com o Acer da Gênesis, mais precisamente Escola Gênesis, não é isso? Escola Gênesis. Isso. E aí o que acontece? Aqui está tendo uma programação bem legal na parte de serigrafia. Não é muito forte aqui essa parte de serigrafia no nosso canal, mas o que vale é a informação e o conhecimento. E aí tem toda uma programação aqui, o Moacir vai falar mais para vocês, para que você possa vir aqui no stand e conhecer todo o processo de serigrafia. Moacir, você está na Comunidade Web, obrigado pela entrevista. Obrigado Alex. O canal é um sucesso, hein meu? O canal é demais. Olha só, esse aqui é o stand de serigrafia em ação. É a junção de três empresas, que é a Global Química e Moda, Tucano Equipamentos e Gênesis, junto com a Escola Gênesis, do qual eu faço parte, que é uma escola de serigrafia. Hoje o que nós fizemos aqui, muito legal, para você aí, telespectador da Comunidade Web, hoje nós misturamos sublimação com serigrafia. Sabe o que nós fizemos aqui? Pegamos peças sublimadas e aplicamos alguns acabamentos em serigrafia nas peças sublimadas. Mas, muito legal, a mistura e a mescla das tecnologias, tecnologia digital com a tecnologia analógica, para quê? Para agregar valor e você aí se diferenciar no seu mercado. Porque o mercado digital, a gente tem um perigo, que é a pessoa ficar igual a todo mundo, não é Alex? Exatamente. Eu acho que você fala isso em todo o teu curso, que a pessoa tem que se diferenciar, senão tem todo mundo a mesma tecnologia. E a serigrafia é uma forma de você agregar valor, por exemplo, um foio numa peça sublimada ou um transfer de camisa de número de futebol que nós fizemos aí. Sabe aquele transfer de número? Sim. Ficou muito legal, muito bacana. Então, convido vocês a virem à feira, visitar o stand da Comunidade Web, que está muito legal, visitar o Serigrafinhação e visitar a feira, que é muito conhecimento, vai fazer um grande diferencial aí para você, com certeza. Bacana. Amanhã tem uma programação aqui, não é, Moacir? Tem. Todos os dias a programação é a seguinte. Às duas horas da tarde é moda fitness. Então, nós aplicamos tinta serigráfica para tecidos de alta elasticidade, aplicamos também uma sublimação e um beneficiamento em cima da sublimação para moda fitness, para tecidos com alta elasticidade. Depois, às quatro horas da tarde, nós fazemos já na linha de comunicação visual com a tecnologia UV LED, que é uma novidade. Nós desenvolvemos uma tinta UV, uma tinta UV de cloro UV, através de LED. É totalmente novidade isso. E fecha, depois das seis horas da tarde, com a técnica de simulado e indexado. Nosso convidado é o Rafael Juan, que também é bem conhecido, né? Na área de Photoshop para serigrafia. E aí, também nós misturamos a técnica digital com a técnica analógica da serigrafia, misturando as técnicas e beneficiando e criando valor demais. Todos os dias, nesses mesmos horários, com exceção no sábado, que muda, porque no sábado a feira acaba um pouco antes. Então, esses horários mudam, tá certo? Tudo é antecipado em uma hora. Você pode acompanhar pelo site, tem toda a programação, todos os horários direitinho. Então, você acessa aí, serigrafiasign.com.br. Não precisa se inscrever, né? Você se inscreve para acessar aqui a feira. Só chegar aqui, no horário correto, né? Que vai ter praticamente um workshop, é isso? É isso aí. É um workshop, é rapidinho, é 20 minutos. Depois a gente abre para pergunta. O pessoal vem, bota a mão na massa, dá uma olhada como que tá. Tá muito legal, muito legal mesmo. Beleza. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado eu, Alex. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo há tantos anos. E levar informação, eu acho que é o primordial para a gente dar um gás no nosso mercado. É verdade. Então, você que já acompanha o Alex, você já tá no caminho certo. Você já tá no caminho certo, você já tem tudo para ser um sucesso. Obrigado, valeu, hein? Bom, pessoal, estivemos aqui com o Moacir da Escola Gênesis. E não esqueça, se inscreva aí, dá tempo ainda. De 12 a 15 de julho, serigrafiasign.com.br. Beleza? Grande abraço.